Na armadilha do amor Horas amargas eu passo Vivendo sem os teus beijos Distante dos teus abraços Ao recordar que vivemos Doces momentos de amor Aumenta mais em meu peito Mato as profundas de dor Não sei se onde estás Também sofri como eu Só sei te dizer, querida Que meu amor não morreu Não vivo sem teus carinhos Sem você eu não sou nada Tu és a luz que ilumina Meus passos por esta estrada Não consigo lhe esquecer Um só instante na vida No jardim do bem querer É minha flor preferida Eu tento, mas não consigo Esquecer o teu adejo Meus lábios ainda sento O sabor dos lábios teu Com a sua despedida Meu castelo foi ao chão Só teu calor que aquece O frio do meu coração Eu tento, mas não consigo lhe esquecer Eu tento, mas não consigo lhe esquecer Eu tento, mas não consigo lhe esquecer Eu tento, mas não consigo lhe esquecer